Olá, muito bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos entregar todos os nossos sonhos e as nossas preocupações no altar de Deus e te pedir que tome conta de nós. Vamos orar com toda a nossa fé no Senhor para que o Teu poder venha habitar em nossas vidas e que a Tua mão esteja sempre sobre nós, para que assim nós possamos começar bem essa semana, colocando Deus na frente de tudo e confiando na Tua divina providência. Então, nos ajude a continuar com esse canal, curtindo e compartilhando essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas com a Palavra de Deus. Deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, livra-me de toda obra maligna e me abençoa em nome de Jesus. Senhor, livra-me de toda obra maligna e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 22 de agosto de 2021 e vamos falar por Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, nesta nova semana que começa, acompanhada deste irmão e desta irmã, para aclamarmos pela Tua ajuda e proteção e para buscarmos a Tua presença. Pai querido, nós queremos primeiro te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu e por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Agradecemos, meu Deus, pela nossa vida e pela vida da nossa família. Agradecemos, meu Pai, por estarmos vivos e com saúde. Agradecemos pela vida dos nossos filhos e pela oportunidade de acompanhar o Seu crescimento. Te agradecemos, meu Deus, porque nesta semana todas as portas vão estar abertas por Ti e todos os caminhos vão ser liberados para a honra e glória do Senhor. A Tua mão vai tirar tudo o que estiver atrapalhando as Tuas bênçãos de se realizarem em nossas vidas. Porque o Teu Espírito Santo vai se manifestar em nós e vai mover céus e terra para fazer a Tua vontade se cumprir em nós. Nada pode impedir o Teu agir em nossas vidas e ninguém pode nos afastar dos Teus caminhos. Por isso, descansamos em Ti, Senhor, na certeza de que já está tirando todos os obstáculos que nos impedem de fazer a Tua vontade. Porque somos Teus filhos, Pai querido, dependentes de Ti e carentes da Tua luz sobre nós. Necessitamos da Tua fonte de águas vivas para purificar a nossa alma e renovar as nossas forças. Precisamos ser perdoados por Ti para limpar o nosso coração de todos os pecados e assim receber a Tua bondade e o Teu amor. Fala conosco, meu Deus, inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Mostra tudo aquilo que o Senhor reservou para nós. Ensina-nos a desvendar os Teus sinais e a entender a Tua vontade. Ilumina a nossa mente, meu Deus, e afasta todas as trevas do nosso caminho. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos receber de Ti as Tuas bênçãos para esta semana que começa. Coloca as Tuas mãos sobre nós, meu Pai. E derrama a Tua unção e o Teu poder. Abençoa as nossas vidas, Pai querido. A vida de toda a nossa família. Entra na nossa casa e vai colocando o Teu azeite sobre cada um. Vai abençoando, Jesus, cada pessoa com a Tua luz e o Teu amor. Restaura com o Teu poder. E traga a Tua luz e a Tua luz e o Teu amor. E traga a Tua luz e a Tua luz e a Tua luz e a Tua luz. E esta mãe de família sustentará sua casa e pagar todas as suas despesas. E promove o Seu crescimento de todas as formas. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18. E diz assim. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o Seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu livramento, para que nenhum mal venha sobre nós. Pois confiamos no Teu poder e acreditamos que as Tuas promessas irão se cumprir em nossas vidas. Venha sobre nós, Senhor, e nos liberta de toda obra maligna que tentar nos afastar de Ti. Coloca a Tua mão sobre nós, meu Pai, e ilumina todas as trevas do nosso caminho. Permita-nos aprender mais com a Tua sabedoria e nos ajude a seguir adiante. Fortaleça os nossos passos, meu Deus, e não deixe que os inimigos nos confundam e que há misciladas para nos destruir. Proteja-nos, Pai querido, de todo ataque do mal e de todas as flechas direcionadas para nós. De todo laço de morte, das obras de feitiçaria e bruxaria, e de toda maldade disfarçada de bondade. Acaba com toda maldição, Senhor, e destrói tudo aquilo que não pertence a Ti. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nEle confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua fenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Visarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fatalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos completamente as nossas vidas a ti. E confiamos no teu poder sobre nós. Desejamos, meu Deus, que esta nova semana esteja em tuas mãos. E que o Senhor vá na nossa frente, retirando todo o mal e nos conduzindo pelos teus caminhos de luz e de paz. Que o Senhor nos proteja e nos livre de todos os inimigos que rondam ao nosso redor. E que nós possamos nos abrigar debaixo das suas asas. E receber todo o teu amor para confortar o nosso coração. Consagramos esta semana a ti, Senhor, para que tudo o que fizermos, seja para te honrar e te glorificar. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém. Amém.